Como é que é pessoal sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo de Call of Duty Black Ops 3 pessoal E oh meu Deus, oh meu Deus hoje trago-vos um vídeo super super brutal Fantástico, épico, épico, épico pessoal Porque é verdade como vocês já perceberam pessoal Hoje vamos falar do que vai conter o primeiro pessoal Sim, o primeiro DLC deste grandioso e épico Call of Duty Black Ops 3 Oh meu Deus, eu já sabia que estava a começar a seguir este teasing E sinceramente estava-me à espera Mas é simplesmente épico, deixando-me com a hype ainda maior Do que o que já está a preço grandioso e épico Call of Duty Black Ops 3 pessoal E portanto eu neste vídeo basicamente vou-vos mostrar o conteúdo que vem neste primeiro DLC Vamos dar assim uma análise muito pouco detalhada porque não há assim muito para analisar Sem ser um posterzinho e isto tudo pessoal Portanto vamos fazer isso, vamos ver o que é o primeiro prato deste primeiro DLC E sinceramente temos aqui cenas muito, muito épicas Sem dúvida alguma Portanto para começar a data que é uma das coisas mais importantes como é óbvio Ainda não a temos de momento Vai ser como costume, como tem sido nestes últimos anos Vai ser em Janeiro sem dúvida alguma Agora vai ser na segunda ou na terceira semana Eu estou a apostar mais que seja na segunda semana de Janeiro E que na primeira semana de Janeiro, literalmente no início de 2016 Sejamos logo bombardeados com o trailer oficial deste primeiro DLC do Black Ops 3 Em que nos mostra aqueles gameplay nos mapas e isso tudo Para nós sofremos com aquele teasing super épico Que Call of Duty faz todos os anos Portanto na primeira semana de Janeiro é capaz de acontecer este teasing As trailers invades deste primeiro DLC E depois na segunda ou terceira semana é quando o DLC irá sair oficialmente Mas portanto pessoal, eu vou fazer o breakdown deste trailer Portanto na altura vocês vão ficar muito mais informados Portanto a maneira também como nós soubemos deste teasing Deste póster que eu quero dizer Foi através de uma conferência de prensa da Playstation Nation Em que eles estavam lá a anunciar vários jogos E a dizer os jogos em um tempo em 2016 e isso tudo Uma conferência bueda bacana E portanto eles de repente Vem mais falar de Call of Duty E bem vamos anunciar o primeiro DLC exclusivo Porque como vocês já sabem pessoal Este ano fucking awesome Adoro estar a dizer isto Primeiro vai ser para a Playstation Nation Portanto este primeiro DLC vai sair em Janeiro oficialmente para a Playstation Nation só Depois um mês depois portanto Segunda ou terceira semana de Fevereiro Irá sair para a Xbox One PCs Playstation 3 e 360 Eles ainda não sabem se vão conseguir por uns DLCs Em princípio irão pessoal Mas portanto teremos que esperar mais a altura do lançamento Para vos conseguir dar essas informações em concreto E portanto pessoal agora sim está na hora Vamos lá ver o que é que as primeiras DLC do Black Ops 3 nos vai trazer Vamos começar pelo nome que se chama Awakening Portanto o despertar do Black Ops 3 por assim dizer Basicamente o nome é mesmo despertar E portanto vamos começar com o primeiro mapa que nos aparece Neste póster super épico pessoal Que é Skyject E que é quase 99% de certezas Sem dúvida alguma Sem margem de mapa e dúvidas É o mapa remake do Iject Do grandioso e épico Black Ops 2 Oh meu Deus Eu não estava à espera do mapa remake Logo no inicio Porque eles já nos tinham dito que o mapa remake era um bocado difícil Nós já tínhamos dito que queríamos o Raid com o mapa remake Eles tinham dito que sim Queremos também trazer esses mapas antigos com o mapa remake Mas é demais e complicado Porque temos que ajustar aos movimentos Boosejamos, Trussjumps e Studio Orange E portanto é um bocado mais complicado E BAM Eles no primeiro DLC Põem-nos logo o mapa remake E o mapa remake que é o Iject Oh meu fucking Deus Que é que nós podíamos pedir mais pessoal Portanto preparem-se que o Raid é capaz de ser um mapa remake Mas como é o mapa mais complicado pelos vistos Se calhar só para ir no segundo Ou mesmo no terceiro ou quarto DLC Portanto pessoal Vamos dar uma lesão um bocadinho este primeiro mapa Portanto é o Sky Jack Awesome Em vez de ser um barco Numas águas perdidas assim no Pacífico Não Estamos literalmente lá em cima Juntamente com os edifícios mesmo Wilds E estamos lá tipo uma espécie de nave da polícia Pelo que eu estou a perceber Mas vocês conseguem perceber muito facilmente Que é mesmo o remake do Hyde Jack Para começar Que é literalmente um mapa singular Ou seja É um mapa distanciado de qualquer O que é que acha a volta do mapa É um mapa naquele ponto Não há tipo Caminhos Casas Nada disso É uma nave espacial neste caso E no caso do Hyde Jack Era um barco Como vocês podem ver Temos as duas spawns Uma porque conseguimos ver mais a parte de cada frente Conseguimos ver a casa primeira Depois conseguimos ver mais ou menos a zona da B Depois conseguimos ver a parte da outra casa E onde está a bandeira da C Que é fucking fucking awesome Sinceramente acho que a tomática da Hyde Jack Está muito bacana com a cena Dancendo umas águas mais perdidas Numas águas Que não está lá nem game Mas sim uma espécie de águas desertas Para se dizer mesmo bacana E o facto de agora estarmos nas alturas É mesmo awesome Agora temos que ter muito cuidado Porque ao fazer os boosts de jumps Nós podemos cair neste precipício gigantesco Muito facilmente Que isto é um precipício Está literalmente a queda para a morte Portanto Temos que ter cuidado A fazer trance jump neste mapa E fazer wallruns também Mas é um mapa super awesome Eu não estava nada à espera Fiquei mesmo bue Bue high Porque temos logo um mapa remake E o mapa remake ser hijacked Diga-me o que é que acha deste mapa pessoal Eu acho que este mapa vai ser Fucking awesome E tomei um boi high Por este mapa sem dúvida alguma Seguindo temos o Rise Que também parece o mapa remake do Array Se não me engano que acho que é assim que se diz Do Black Ops 1 Mas não vai ser sem dúvida alguma A temática completamente A temática é igual Mas o mapa parece um bocadinho diferente Mas lembra o Array do Black Ops 1 Duvido muito que eles façam dois remakes num mapa só Mas é uma obsessão Portanto temos aqui um mapa bastante interessante Há por mais vocês termos de ter Que nós temos que reparar E o que dizer Porque é o bom destas novas gerações de consola Para começar Que é a neve que está a nevar Isso não é a nova cena Por assim dizer Porque já tivemos mapas de neve Agora o que eu acho Que também nunca reparei por acaso muito bem Mas eu acho que nunca houve Era que no mapa de neve Estivesse a nevar Enquanto nós estávamos a jogar multiplayer Campeio nisso É capaz de ter havido missões assim Agora multiplayer Não me lembro assim de um mapa Que eu reparasse Se tivesse uma nevar ali nos meus olhos E que eu tivesse a sentir Esse tipo de ambiente Normalmente há sempre Um ambiente de neve A neve está no chão E isso percebe-se que é um ambiente De neve e isso tudo Mas não é um ambiente Com a neve a nevar Não é um ambiente em que esteja a neve Mas também esteja a nevar E isso é bem fucking gossip É mais possível Graças às novas gerações de consolas E eu estou bem bem feliz Por ter este novo ambiente Temos aqui um mapa Que parece uma zona de construção A mim faz-me lembrar Uma zona de escena nuclear Uma espécie de uma fábrica nuclear Parece interessante Mas portanto Parece um mapa com muitas Com um espaço cá fora muito amplo Mas também parece que tem um espaço interior Muito amplo Portanto você é que me lembrou do Array Porque é um mapa em que dá para estar Os gantes de casas Mas também é um mapa Que dá para estarmos fora de casa Portanto este deve ser um dos mapas Maiorzinhos que está neste DLC E de seguida temos Oh meu fucking deus O splash E esta é a parte brutal dos DLCs Pois é que os produtores dos mapas de multiplayer Estão livres de criarem o que quiserem Enquanto os mapas que estavam com Black Ops 3 Têm de estar um bocado ligados com a campaign Neste caso não Estes mapas é literalmente Façam o que vocês quiseram Divirtem-se E basicamente temos este mapa super epic Que é o splash Como podem ver Estamos literalmente num parque aquático Num tema de parque aquático E pessoal Eu vou ficar muito chateado Mas nem muito chateado Se eu não conseguir descer Pelaqueles escorregas d'água Eu vou ficar mesmo muito triste Mas portanto de qualquer maneira Este mapa está awesome Cheio de cor Cheio de vidas Cheio de animação Este mapa Cheira-me que Parece um bocado grande Mas cheira-me que Não vai ser assim tão grande Este mapa vai ser Memmo bué bué caótico E vai ser tipo Partes dentro d'água Partes do All Run E o caraças Eu só quero é pedir Descer naquilo escorrega Quero mesmo Quero mesmo Quero mesmo Agora temos ali um barco lá ao fundo Está um bocado assim a dissipar Portanto se calhar é para dizer Que não podemos ir para o barco Mas não sei Há sempre aquela esperança O que também está a chamar a atenção É a caveira que está aqui do lado esquerdo Pessoal Se calhar somos capazes de ir lá para cima Para aquela boquinha Através de um trance jump Ou uma cena assim É um grande spot E para os snipers Já sabem os snipers Tem já ali um spot No splash E agora Quarto e ultimo mapa de multiplayer Temos um mapa muito Muito interessante Que é o Gaunt Lotted Pessoal Como podem ver Temos aqui uma espécie de Duas divisões Uma divisão que tem selva Uma divisão que tem uma espécie De antártida de gelo E outra divisão que tem uma espécie De zona cidadina De fábricas E isso tudo Portanto a primeira vez que eu vi isso Eu pensei Ok mapas de free run Já sabem o novo game mode Foi introduzido no Day Cause 3 Para praticarmos os novos movimentos Fazer o All Run Boost Jump E isso tudo Um mapa bastante competitivo De minha opinião E eu sou um grande Anub sem dúvida alguma E pensávamos que era isso Perguntámos logo ao David Von The Heart De as reactions E tudo Eles disseram-nos Não pessoal Isto é um mapa de multiplayer Nada mais Nada menos Que um outro mapa de multiplayer Ou seja Nós ficámos a pensar What the fuck Um mapa de multiplayer Com quatro temas Dentro do mesmo mapa O que? Não portanto Ninguém sabe ainda muito bem O que é que vai acontecer Portanto Queremos ter tudo assim Um bocado Mindfuck Portanto Eu vou ver as minhas opiniões Diga-me as vossas Também estou um bocado curioso Portanto a primeira opção É que literalmente São três mapas num só Ou seja Basicamente Há uma espécie de entradas Em que vocês entram Começam por exemplo Na relva Façam spawn na relva Depois entram por uma porta Vão para a neva Outra porta Vão para a cidade Sempre assim Sempre assim Parece um bocado irrealista Na minha opinião Não parece uma cena Que seja bem possível E bem real É capaz de acontecer Agora É um bocado estranho A questão é que eles Tão nos mostrar passagens Isto tudo nestas imagens Portanto É capaz de ser Mas em termos de criar um mapa assim É capaz de ser um bocado estranho Mas eu não sei Simplesmente foi uma espécie de passagem Que nós tivemos de passar Para ir para a neve Isto tudo parece acessível Agora em termos de gameplay em si Temos de passar por túneis Para irmos para outra parte do mapa É um bocado de mau Porque é uma zona de muita morte Portanto Não parece muito isso Portanto pessoal Minha outra ideia é o seguinte Portanto quando este mapa Se calhar em multiple Para vocês irem jogar Vocês vão ter 3 mapas Como opção Dentro do mesmo mapa Portanto Vocês tanto podem começar a jogar No mapa da selva No mapa da neve Ou no mapa da cidade Agora Eu acho que cada um dos mapas Em que vocês fizerem spawn neles Vai ter um layout Um bocadinho diferente Não muito diferente Mas um layout Ligeiramente diferente Portanto se calhar O da savana Tem mais áreas Para vos esconder e esconder Menos casas O da neve se calhar Tem uma casinha a mais Enquanto o da cidade Precisava ter muito mais casas Muito menos zonas Cenas assim Mas mesmo assim É o mesmo mapa A mesma base Do mesmo mapa Portanto Isto é um mapa bastante interessante Godlet Estou bastante curioso Para saber o que vai acontecer Portanto Há essas duas opções É que vocês estão a jogar Neste mapa que é 3 em 1 Que basicamente estou na selva E depois de repente Passam para a zona da neve E depois para a cidade Ou então Se vocês forem a jogar multiplayer Que basicamente podem ter a sorte Se calhar o mapa da selva O mapa do gel Ou o mapa da cidade Fucking fucking Gossamsaw E agora vamos analisar A última parte do conteúdo Deste primeiro DLC Do Black Ops 3 Awakening Que é a parte dos zombies É verdade Vamos ver o que é que podemos esperar Deste novo mapa de zombies Vai vir incluído Neste primeiro DLC Do Black Ops 3 Antes disso Quero vos terá um bocadinho De dúvidas Se calhar do que vocês estão a pensar De uma parte que está a faltar Neste DLC Que é obviamente As armas Só vou explicar rapidamente Porque é que eu acho Que as armas este ano Vão vir num DLC Separado Dos DLCs de mapas Do Black Ops 3 Isto tem a ver com o ano passado Com Advanced Offer Portanto com Advanced Offer Vocês sabem que os dois primeiros DLCs Vieram com duas armas incluídas Os mapas multiplayer Exo Zombies E ainda veio a A4 E a Home Portanto tem DLCs separados Obviamente no primeiro e no segundo Mas a partir do segundo Terceiro e quarto Já não veio com nenhuma arma incluída Veio só os mapas para multiplayer E depois veio os zombies E o que aconteceu à parte pessoal Tivemos para aí umas oito ou nove armas Que nos podíamos ganhar Através das Supple Drops Sem termos de gastar Nenhum dinheiro pessoal E portanto Foi o que aconteceu ano passado Com Advanced Offer Eu peço um bocado desculpa pela minha voz Está um bocado a morrer Não sei muito bem porquê Mas portanto Este ano com o Black Ops 3 Eu acho que vai acontecer Exatamente a mesma coisa As armas vão vir um DLC À parte dos mapas Agora eu acho que vamos ter que pagar Para estas armas É o que eu acho Aquelas Supple Drops Não nos dão modificações Não nos dão armas Por assim dizer Dão-nos camels E cenas para os specialists Portanto Eu acho que este ano Vamos ter muitos DLCs E se calhar Vamos iniciar os DLCs Com este daqui E depois se calhar Uma ou duas semanas Depois deste DLC De ter saído Na PlayStation Nation É capaz de ser um novo DLC De armas Se calhar para aí Mas logo quatro novas armas Para nós podermos nos divertir Em Multiplayer Portanto O que eu tenho a certeza Que as armas agora Vão vir separadas Destes DLCs De Multiplayer De Black Ops 3 Portanto pessoal Cada um bocado problema Para vocês Já sabem Comprei um ou outro Eu na minha opinião Se conseguir comprar Prefiro ter o conjunto completo Porque estes mapas estão mesmo Fucking awesome E portanto Outra vez peço desculpa pela minha voz Estes capazes de eu parar um bocadinho Mas portanto Vamos lá acabar este breakdown Agora com a melhor parte toda Sinceramente Que é De Zombies pessoal Temos aqui o novo mapa de Zombies Que é Der Instration Que basicamente significa O Brunelin Traduzindo para português Estou a brincar Basicamente pessoal Isto quer dizer The Iron Dragon Exatamente The Iron Dragon pessoal Não é o Brunelin não É The Iron Dragon Que significa O Dragão de Ferro E por um lado faz todo o sentido Devido à temática Que está Neste mapa Como vocês podem ver Vemos para uma espécie de castelo Medieval Memo fucking awesome Mas depois BAM Temos a temática De World War 2 Mesmo awesome Que temos ali no LMG Temos lá os guardas Lá em cima Certificados Que ninguém entra Portanto Isto faz lembrar uma espécie de castelo nazi Por assim dizer Mas é bem bacana Estamos num castelo Cenas de medieval E depois BAM Temos a temática De Segunda Guerra Mundial Embetida Porque basicamente É a temática de Zombies É a temática de Zombies É cenas de nazis E Segunda Guerra Mundial O que é fucking awesome Agora Quer vos chamar a atenção Para que este mapa Vai ser mesmo awesome Este mapa vai ser mesmo epic Sem dúvida alguma Com mais temática de neve O que é mesmo awesome Estes zombies vão estar mesmo lixados Me faz lembrar A temática de castelo É mesmo awesome Porque me faz lembrar Mob of the Dead Um grandioso mapa Mapa favorito de Zombies Até agora Foi no Black Ops 2 Portanto mais um castelzinho Mais uma temática dessas Vai ser mesmo awesome Agora O mais importante salientar É que A história de Zombies Vai continuar Vocês já sabiam disto É verdade Mas o que vocês não sabiam Ou ainda não sabem É que Basicamente o The Giant E o Shadows of Evil Estão ligados pessoal Basicamente ao inicio Pensava que Shadows of Evil E The Giant Basicamente o The Giant Pegou na história do Black Ops 2 Do The Orange Com as personagens e isso tudo Enquanto o Shadows of Evil Introduziu 4 novas personagens A questão é que O easter egg de Shadows of Evil Conecta os As personagens de Zombies Do Call of Duty Black Ops 2 Do The Giant O Origins e isso tudo Porque o Rich Tophon Se vocês já viram o easter egg Ou se já o completaram Vocês próprios O Rich Tophon aparece literalmente No final do easter egg Do Shadows of Evil A apanhar uma peça A dizer que tinha que salvar O universo Portanto basicamente Os dois Zombies estão ligados E isso é uma coisa Que eu não sabia que nem estava à espera E que vai ser fucking awesome Portanto Agora não sei se vamos Vamos jogar neste mapa Com as personagens Antigas do Black Ops 2 Com o Rich Tophon e isso tudo Ou se vamos jogar Com as personagens de Shadows of Evil Para mim faz sentido Que as personagens de Shadows of Evil Foi literalmente Aquilo mapa que aconteceu E agora vamos continuar Outra vez com a história De Black Ops 2 Do Orange Itens e isso tudo Também porque estamos Num tempo de Segunda Guerra Mundial Os gajos estiveram lá Com os teleportos Do The Giant e isso tudo E portanto vamos ver O que vai acontecer pessoal Mas eu estou bem a achar Que vamos voltar com os personagens Com os personagens que estão No The Giant Rich Tophon e isso tudo E se calhar para o segundo mapa Aí sim vai haver um mapa Mais dedicado A Shadows of Evil Não sei mas o brutal É que os mapas Os Zombies estão ligados Em termos de Shadows of Evil E The Giant Será uma coisa que eu não estava à espera E que vai ser fucking awesome Agora este mapa Espero bem que bata Mob of the Dead Que possa ser um mapa favorito Porque Mob of the Dead É um mapa super awesome Super brutal Espero que eles tenham cenas Tipo como o Mob of the Dead Tinha a cena da Tomahawk A cena dos cães Espero que eles tenham cenas Mais místicas neste mapa E eu tenho certeza que vão ter Não vão falhar nisso E portanto este mapa Com a temática de Castile Ser aqui na cena da neve E ser a cena do World War Tour Vai ser um mapa Com uma temática super awesome Com um easter egg Super GG Se calhar vamos ter Zombies modificados Zombies um bocinho de podifriends Vamos ter novas armadilhas Novas armas 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 dos antigos Call of Duty Armas mesmo Se calhar da 2ª Guerra Mundial E sequer Épico 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 pessoal Portanto estou a deixar aqui um bocado de teasing Lembra-se que agora os Zombies Estão um bocado conectados O que é fucking awesome Portanto muita novidade Está para vir este trailer Este primeiro DLC O que eu quero dizer Está mesmo fucking awesome Remake do Hijack Mapas de neve Um mapa com cena de parque aquático Com um mapa que basicamente é 3 num só E depois temos Zombies É pena que não temos nenhuma arma Por assim dizer Mas como eu já vos disse Vai haver um DLC só específico para armas E temos de nos contentar Que este primeiro DLC O Eyckring Tem cenas muito muito brutais Este DLC não está nada simples não Está bastante grandioso E bastante Épico pessoal E portanto espero que tenham curtido este vídeo pessoal Se está mais curtido Deixa o vosso like Adicione os favoritos Partilhe com os vossos colegas Mais uma vez peço-me pela minha voz Não sei mesmo Porque a minha voz está a falhar assim tanto Tem que ver um bocado de água Tem que ver De qualquer maneira pessoal Espero que tenham curtido o vídeo Sabem Like, partilhe E se tudo Se inscreve no canal e subscrito E eu irei ver-vos no meu próximo vídeo pessoal Que deverá ser do Playhouse 3 Sem dúvida alguma Portanto Peace Adios Beijinhos E até a próxima